Vamos testar agora os seus conhecimentos jurídicos. Você pelo menos imagina o significado de espólio? Eu não tenho nenhuma ideia. Espólio, eu não conheci essa palavra não. Nunca ouvi falar. É, alguma coisa em relação à área do judiciário, à área de justiça. Pode ser em herança, né, brigar na justiça, tipo, que por bens, né, tipo, quando, né, tipo, quando tem esse negócio, né, tipo, que de herança, né, tipo, aí vai na justiça, deve ser mais ou menos nesse rumo, mas eu nunca ouvi falar. Veja o que diz o nosso especialista jurídico, o professor Toguinha. Esse termo dá até o que falar. Espólio é o conjunto de bens, direitos, rendimentos e até dívidas deixados por uma pessoa depois da morte. Essas informações são usadas para criar o inventário, motivo de discussão e discórdia para muitas famílias. O espólio, antes da partilha, deve ser representado por um parente. Na maioria dos casos, um filho que teve mais vínculo com o falecido. É! Tchau.